Você me excita Esse seu jeito perverso de amar Hoje me encontro em suas mãos Sem condições de me libertar Ela só me procura na hora do amor Tranças ardentes é o que ela quer Te entrego em ver o meu valor Mas não satisfaço aquela mulher Ela só me procura na hora do amor Tranças ardentes é o que ela quer Te entrego em ver o meu valor Mas não satisfaço aquela mulher Você balançou o meu coração Com esse seu jeito perverso de amar Hoje me encontro em suas mãos Sem condições de me libertar Ela só me procura na hora do amor Tranças ardentes é o que ela quer Te entrego em ver o meu valor Mas não satisfaço aquela mulher Ela só me procura na hora do amor Tranças ardentes é o que ela quer Te entrego em ver o meu valor Mas não satisfaço aquela mulher Te entrego em ver o meu amor E eu sou o que ela quer A hora do amor Legenda Adriana Zanotto